Boa noite. Boa noite a todos. Damos continuidade, então, ao ciclo Mutações, hoje, com a palestra de Oswaldo Jacóia Júnior, A Crise da Razão. O ciclo está sendo transmitido online, tendo, inicialmente, o apoio da Petrobras, da Embaixada da França, e sendo organizado pela Arte Pensamento. E também, especialmente, um ciclo que comemora 30 anos de atividades organizadas por Adalto Novaes, ele se faz no contexto dos 70 anos da Universidade Federal da Bahia. Isso traz essa energia reflexiva, organizada por Adalto, para um espaço da Universidade Federal da Bahia. Temos muito orgulho disso. Eu, especialmente, quero registrar a importância que é ter Oswaldo Jacóia nessa sala. As pessoas, talvez, não tenham dimensão, e eu me permito fazer algumas pequenas e breves ponderações. Primeiro, Oswaldo, professor do Departamento de Filosofia da Unicamp, eu sou titular do Departamento de Filosofia da Unicamp, foi presidente da Ampof, foi coordenador de área da CAPES, para os colegas que estão aqui no Departamento de Filosofia, o registro de que foi, pelo diálogo com Oswaldo Jacóia, que pudemos ter na Bahia um mestrado em Filosofia, inicialmente. Foi a possibilidade que Oswaldo teve naquele momento de dialogar com grupos que estavam se formando, que transformou o sonho de ter um trabalho de qualidade em Salvador em começo de uma realidade. Então, a presença de Oswaldo é marcante, decisiva, para a Ufiba. Ou seja, Oswaldo Jacóia semeou na Universidade Federal do Bahia um padrão de produção acadêmica que nós procuramos emular o tempo inteiro. Depois disso, é bom registrar outras razões. Ou seja, Oswaldo Jacóia é um trabalhador incansável da filosofia. Quem rapidamente compulsar o seu látice, e aí preciso compulsar, porque são várias e várias páginas, verá ali cerca de 80 artigos publicados em periódicos, cerca de 80 capítulos de livros, vários livros, mostrando a importância desse intelectual que tem, ao mesmo tempo, profundidade e leveza. É uma capacidade crítica, extraordinária, uma densidade, mas uma gentileza no trato, uma gentileza imensa na capacidade de dialogar, na capacidade de acolher, de acompanhar. E vem de uma bela linhagem. É bom registrar aqui, Oswaldo, não posso deixar de dizer que Bento Prado ainda não deixou de ser um modelo para nós, um amigo, foi orientador de Oswaldo no mestrado, e não deixa de ser um exemplo do que é essa arte própria de fazer filosofia com qualidade. Enfim, eu só posso dizer que, das muitas riquezas que eu tenho, uma delas é de poder dizer, sem falsa modéstia, é que tem o Oswaldo como um grande amigo. É uma honra, então, Oswaldo, tê-lo aqui. Vocês, então, Oswaldo Jacó e a Júnior. Boa noite. Eu quero agradecer a presença de cada um de vocês aqui nesta noite. Gostaria de agradecer o meu querido amigo, o professor João Carlos, reitor da Universidade Federal da Bahia, por esse convite que me dá a honra e também o privilégio de voltar a essa cidade encantadora, magicamente encantadora, que é Salvador. ter aqui a oportunidade de reencontrar pessoas por quem eu nutro profundo respeito intelectual e um caloroso afeto de amizade, ao caso do meu querido amigo João, a Bete e tantas outras pessoas aqui de Salvador. gostaria também de dar aqui, mais uma vez, a expressão da minha gratidão ao Adalto Novaes, pelo fato de permitir que eu integre o rol das pessoas que se organizam em torno dele sob a coordenação dele nesse ciclo mutações e nessa imensa aventura de experiência do pensamento que o Adalto conduz aí ao longo desses 30 anos. E queria dizer que poder apresentar mais uma vez a vocês aqui em Salvador algumas das linhas do trabalho que eu desenvolvo é, para mim, um motivo realmente de muita alegria, de muita satisfação e, repito, de muita honra. Portanto, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado pelas palavras generosas, João Carlos, certamente exageradas, mas talvez justamente por causa da generosidade. Obrigado. Imenso é o desafio e quase paralisante de ousar refletir mais uma vez no enquadramento temático do ciclo mutações a crise da razão. O que mais poderia ser acrescentado ao livro prodigioso que Adalto Novaes editou com esse mesmo título em 1996? E, no entanto, esse sintagma, a crise da razão, continua a nos desafiar a mobilizar energias para novas tentativas de interpretação do seu significado. Afinal, no horizonte das mutações, estamos autorizados e, mais do que isso, concitados a um atrevimento e a um risco maiores. Portanto, ao invés de principiar por uma resenha ou uma retomada do livro de 1996, eu penso que a melhor estratégia seria apresentar a vocês aqui algo que talvez não tenha sido suficientemente meditado tanto antes quanto depois da publicação daquele livro memorável. Sabemos que uma das acepções mais antigas da palavra crise é originária do léxico da medicina hipocrática, no qual indica um ponto culminante, uma manifestação aguda e também um momento de transformação decisiva no curso de uma enfermidade, servindo, portanto, semiologicamente, como signo de orientação para um diagnóstico que pode ou não ser favorável à cura. A partir dessa acepção originária e aplicando esse significado à sociedade e à história, a palavra crise assume a significação ampliada de transformação decisiva em qualquer aspecto relevante da vida humana. Uma crise da razão, no sentido acima mencionado, anuncia-se em nossos dias, sobretudo, sob a égide das ciências e das tecnologias, pois o nosso vértice principal, pelo qual olhamos o mundo, é determinado por elas. Na modernidade, as ciências estão interligadas de modo decisivo com todas as formas de organização da vida e da cultura. Na economia, na indústria, na educação, no direito, na política, na administração, no mercado financeiro, em todos os meios de comunicação, nas artes, na filosofia e também nas guerras. Podemos dizer que a cosmovisão atual delineia-se a partir das perspectivas da física, da química, da biologia, da genética, das neurociências, dos estudos de inteligência artificial, da robótica, da cibernética e da nanotecnologia. Essa constelação produz uma figura que sugere a efetiva realização da supremacia humana sobre as demais criaturas do universo, ainda que o humano tenha hoje que dividir o espaço com os seus próprios produtos, por exemplo, com as máquinas inteligentes. Uma perturbação que afeta essa constelação anuncia-se, então, como uma dolorosa ferida narcísica, pois nela, nessa constelação, nós aurimos a nossa autocompreensão enquanto homens e mulheres modernos. É por isso que o progresso das ciências sempre esteve tão imbricado com as perspectivas de realização do ser humano. Uma crise instalada no âmbito da racionalidade científica afeta, portanto, não apenas a realização atual da humanidade, mas também a esfera inteira dos seus ideais. É o que podemos constatar pelo testemunho de um cientista como Werner Heisenberg, para quem a dominação técnico-científica da natureza só se confronta com algum limite quando as explicações científicas da realidade não coincidem mais com aquelas do mundo religioso e das outras esferas culturais. Nessas condições, o mais provável é que as concepções religiosas e culturais do mundo tenham que se acomodar às teorias científicas. Tendo isso em vista, Martin Heidegger, em sua correspondência com esse mesmo físico Heisenberg, perguntava-se pela essência da ciência moderna, em sua relação com os homens e com os seus poderes, pois é precisamente sobre essa relação que nós temos necessidade hoje de alcançar alguma clareza. Cito Heidegger, meditando o sentido desse processo, percebe-se que no mundo ocidental e nas épocas de sua história, a ciência desenvolveu um poder que não se pode encontrar em nenhum outro lugar da Terra, o que está em via de estender-se por todo o globo terrestre. Seria a ciência apenas algo feito pelo homem e que depois teria alçado a um tal grau de dominação? Mas poderíamos sempre pensar que a vontade humana ou a decisão de alguma comissão de especialistas poderia também um dia mantê-la sob controle? Ou será que impera aqui um destino maior? Será que algo mais do que um simples querer conhecer por parte do homem domina a ciência? Assim é, de fato. Outra coisa impera, mas essa outra coisa que impera se esconde de nós. Fim de citação. Em tais circunstâncias, a pergunta pelo futuro do humano não pode prescindir hoje de uma reflexão aprofundada, tanto sobre a ciência, quanto sobre as consequências éticas, sociais, políticas e culturais do seu desenvolvimento, uma vez que, por meio dele, desse desenvolvimento, produziu-se, não apenas uma alteração substancial de nossa cosmovisão, mas também uma mudança radical na autocompreensão ética da espécie humana. Desse modo, refletir sobre a ciência e a técnica em nossos dias, de modo a manter aberto o horizonte do pensamento para os desdobramentos éticos que podem resultar desse tipo de reflexão, implica também a necessidade de considerar limites ao progresso tecnológico como forma de evitar consequências potencialmente catastróficas desse desenvolvimento. Por exemplo, o desastre ecológico, a desertificação do planeta, o apocalipse nuclear, a clonagem humana pela engenharia genética e o hibridismo do homo robóticos. Desde Newton, sabemos que a física não tem mais como finalidade explicar a natureza. Ao invés de explicação dos fenômenos, a física teria como meta encontrar um formalismo matemático capaz de produzir resultados experimentais significativos. Resultados esses com base nos quais os cientistas poderiam ordenar e prever aquilo que seria observado na experiência. O caráter sistemático dos procedimentos científicos permitiria dominar processos de conhecimento, construir aparelhos técnicos com modos de funcionamento rigorosamente previstos e dirigidos para fins essencialmente utilitários. Nessas condições, não podemos mais sustentar o ideal teórico de plena objetividade a saber do conhecimento científico como descrição neutra e objetiva de processos que ocorrem na natureza. Se a física clássica já operava com essa compreensão, esta se tornou muito mais aguda com a física atômica contemporânea. O mesmo Werner Heisenberg descreveu nos termos seguintes o dilema cada vez mais atual de uma realidade física que se dissolve em uma simbologia matemática. Nessas condições, não tem mais sentido perguntar se as partículas alimentares de que se constitui o mundo físico existem em si. uma pergunta como esta não pode mais ser colocada desta forma, pois nós sempre só podemos falar de processos que ocorrem quando o comportamento dessas partículas elementares pode ser inferido por meio da ação recíproca das mesmas com alguns outros sistemas físicos, como por exemplo os nossos aparelhos de medida. sendo assim a representação da realidade objetiva das partículas elementares volatilizou-se de uma maneira digna de nota não na névoa de alguma nova obscura e ainda incompreendida representação da realidade escreve Heisenberg mas na clareza transparente de uma matemática que não exibe mais o comportamento das partículas elementares mas o nosso conhecimento desse comportamento o físico atômico tem de se conformar com que a sua ciência é apenas um elo na infinita cadeia das confrontações do homem com a natureza e que ela a sua ciência física atômica simplesmente não pode mais falar da natureza em si a intervenção humana sob a forma de procedimentos teóricos e metodológicos com seus modelos matemáticos de objetivação e com seus processos físicos de experimentação tornou-se então um elemento constitutivo essencial de todo e qualquer conhecimento da realidade os próprios físicos de há muito tem desenvolvido uma consistente reflexão a esse respeito para um cientista como Heisenberg como vimos talvez não simplifiquemos demasiado grosseiramente a situação quando dizemos que pela primeira vez no curso da história o homem está colocado sobre a terra unicamente diante de si mesmo que ele não se confronta com mais nenhum outro parceiro ou adversário além dele próprio de modo que partindo das transformações no campo da física as mudanças básicas na ciência moderna tem de ser consideradas como expressões de transformações no próprio modo de existência das sociedades humanas e portanto como afetando todo e qualquer domínio de vida dada esta alteração radical no modo de produção do conhecimento científico a operatividade tornou-se palavra de ordem de modo que a importância quase metafísica da mobilização é o espetáculo que assistimos desde o início do século passado no qual a natureza se anuncia sempre de alguma maneira calculável como um sistema de informações que funcionam enquanto variáveis de cálculo o sujeito enquanto operador dos experimentos e dos sistemas insere-se numa objetividade que de modo cada vez mais indisfarçado é estruturada através da mediação da aparelhagem instrumental de modo que tanto a subjetividade passa a pertencer a objetividade quanto inversamente a objetividade passa a incluir elementos subjetivos como por exemplo a objetividade passa a ser dotada de uma linguagem própria e até mesmo de intencionalidade a cadeia produtiva sustentada pela tecnociência insere em suas engrenagens até mesmo aquele que até hoje fora considerado o sujeito ativo do processo produz-se com isso uma desestabilização de tudo o que até então era considerado natural e sob o nome de natureza é preciso contar agora também todos os elementos constituintes do próprio sujeito humano por exemplo o seu sistema nervoso o seu código genético a estrutura e o funcionamento do seu cérebro os seus órgãos sensitivos os visuais auditivos os seus sistemas de comunicação as suas linguagens os seus sistemas de signos e as suas organizações de vida em sociedade como Heidegger já antevia com a sobreposição ou o acavalamento entre sujeito e objeto não é possível manter mais o ideal clássico de autarquia e controle humano dos processos de conhecimento uma vez que a crença antiga na autonomia cai em desuso mesmo na própria representação que os cientistas fazem do seu métier então seria o caso de se considerar se o prognóstico de Jean-François Lyotard não seria de fato instrutivo sobre a nossa condição atual de acordo com Lyotard o homem talvez não seja mais hoje do que um nó mais sofisticado na interação geral das radiações que constituem o universo não seria então esse mesmo diagnóstico uma injunção para refletir sobre o que caracteriza a ciência e a técnica em nossos dias e fazê-lo de modo a manter aberto o horizonte do pensamento para os desdobramentos éticos que delas podem resultar penso que sim e um exemplo ilustrativo talvez possa ser mencionado nesse contexto com a possibilidade bastante concreta da instrumentalização da base somática da personalidade humana uma perspectiva como esta que de resto é bastante realista chocou a consciência moral de um filósofo como Jürgen Habermas refletindo sobre a necessidade de impor limites éticos a eugenia positiva franqueada por experimentos biogenéticos de ponta Heidegger considera com razão perdão Habermas considera com razão que as pesquisas com embriões e com o genoma poderiam abrir caminho para uma produção tecnológico industrial da vida que ultrapassa todos os limites restritivos determinados pelo interesse terapêutico em identificar prevenir e tratar patologias geneticamente causadas um dos riscos maiores dessa virtual fabricação do design humano seria a possibilidade de submeter o patrimônio genético dos seres humanos tanto a lógica quanto a dinâmica de preferências narcisistas individuais deixando-os ao arbítrio de consumidores habilitados para atuar como agentes num mercado florescente e virtualmente ilimitado o que daí poderia resultar o que resultaria deste tipo de mobilização dá efetivamente muito o que pensar a sombra dessa erosão das imagens religiosas e metafísicas que até hoje embasaram a autocompreensão ética da humanidade medram as perspectivas pós e transhumanas de superação do homem uma nova singularidade não apenas bate a nossa porta ela já ingressou na nossa morada a singularidade escreve Ray Kurzweil nos permitirá transcender as limitações dos nossos corpos biológicos e dos nossos cérebros nós conquistaremos poderes sobre os nossos destinos a nossa mortalidade estará em nossas mãos seremos capazes de viver tanto quanto quisermos compreenderemos inteiramente o pensamento humano e estenderemos e expandiremos o seu alcance no final deste século a porção não biológica da nossa inteligência será trilhões e trilhões de vezes mais poderosas do que a desamparada inteligência humana a singularidade representará a fusão do nosso pensamento e existência biológica com a nossa tecnologia resultando num mundo que ainda é humano mas que transcende as nossas raízes biológicas fim de citação o cenário traçado por esse transumanismo comporta inequivocamente também um componente biopolítico de prodigiosa envergadura pois ele nos instala num limiar epocal em que teríamos que tomar decisões de longo alcance tanto no espaço quanto no tempo decisões concernentes ao futuro da humanidade colocado nessas circunstâncias em situação de risco e de perigo extremos este já era aliás o sentido principal da resposta que Peter Sloterdijk endereçava a carta de Martin Heidegger sobre o humanismo cito rapidamente Sloterdijk é a marca da era técnica e antropotécnica que os homens mais e mais se encontrem no lado ativo ou subjetivo da seleção ainda que não precisem ter se dirigido voluntariamente para o papel de selecionador pode-se além disso constatar existe um desconforto no poder de escolha e em breve será uma opção pela inocência recusar-se a exercer o poder de seleção que de fato se obteve mas tão logo poderes de conhecimento se desenvolvam positivamente em um campo as pessoas farão uma má figura se como na época de uma anterior incapacidade quiserem deixar agir em seu lugar um poder mais elevado seja ele Deus o acaso ou os outros já que meras recusas ou abdicações costumam falhar devido a sua esterilidade será provavelmente importante no futuro assumir de forma ativa o jogo e formular um código das antropotécnicas fim de citação gostaria de retomar esse repto à luz da filosofia de Friedrich Nietzsche para com o auxílio dela aprofundar a reflexão sobre a crise da razão que nesse repto se faz presente até mesmo porque Nietzsche foi um refinado especialista em diagnosticar crises da razão eu insisto no plural crises ao fazê-lo tomo como ponto de partida um fragmento inédito datado de 1883 no qual Nietzsche dava expressão reflexiva ao impulso que o teria levado com intensa admiração e cuidado ao exame crítico das obras de Kant e de Schopenhauer o que o teria motivado a esse exame foi ter Nietzsche compreendido que na obra desses pensadores passo a citá-lo agora estaria em curso uma profunda crise da racionalidade uma auto aniquilação do conhecimento científico fim de citação o paradoxo presente nessa figura de autodestruição do conhecimento científico consiste em que esta auto aniquilação não se daria por deficiência mas justamente pelo contrário isso é por um excesso de realização este excesso consiste em que a ciência em virtude de uma coerção interna seria conduzida pela lógica dos seus próprios valores e de suas próprias exigências até a extração de suas mais extremas consequências quando então ela ultrapassaria os seus próprios limites Nietzsche interpreta esse movimento como um processo dialético necessário de autoexame e autocrítica da racionalidade lógica um processo que culmina na denúncia de um delírio de onipotência que se instala na raiz da própria racionalidade lógica segundo a análise de Nietzsche este delírio teria vindo a luz pela primeira vez na história do ocidente com a figura de Sócrates Nietzsche tem em vista a pretensão racional que em Sócrates assumiria uma dimensão desmesurada de tornar conceituamente compreensível toda a existência do mundo e do homem e com isso fazer com que elas pudessem aparecer como teoricamente justificadas o que Nietzsche denuncia é uma ilusão de onipotência que se enraíza na história da metafísica e que é implantada cito ele mais uma vez numa profunda representação delirante que pela primeira vez veio ao mundo na pessoa de Sócrates aquela crença inabalável de que seguindo o fio condutor da causalidade o pensamento alcança até os abismos mais profundos do ser e o pensar torna-se capaz não somente de conhecer o ser mas até mesmo de corrigi-lo fim de citação Nietzsche detecta nesse processo uma imbricação reversível entre lucidez e delírio entre emancipação e compulsão para ele a força que do interior anima o progresso da razão esclarecida é aurida em uma potência obscura em uma representação delirante que afinal acaba por revelar a sua verdadeira natureza aspas a ciência aguilhoada por sua vigorosa ilusão corre pressurosa e irrefreável até aqueles limites nos quais fracassa o seu otimismo aquele otimismo oculto na essência da lógica em citação como resultado desse processo temos que a lógica chegando aos seus limites enrosca-se sobre si mesma e finalmente morde a própria calma Nietzsche reconstitui arqueogeneologicamente esse movimento dialético atuando na racionalidade científica em cujo desdobramento esta se encaminha moto próprio em direção à perempição de sua hegemonia e de seu domínio absoluto pois confrontada com as suas consequências extremas uma cultura assentada no princípio da cientificidade passa a se tornar ilógica quando ela recua diante das suas próprias consequências nesse recuo ela não pode então deixar de sucumbir tão logo comece a se tornar ilógica isto é tão logo intente eludir a lógica dos seus próprios valores ao fio condutor da genealogia de Nietzsche portanto o nosso olhar alcança os primórdios daquela exigência incondicional de verdade e a pretensão científica de conhecer integralmente as coisas de transformar todos os fenômenos em cadeias de conceitos de perscrutar a essência íntima das coisas de modo a poder não só compreender o ser desvendar os seus enigmas mas também corrigi-lo a crise da racionalidade lógica não constitui para Nietzsche portanto um fenômeno recente na história da razão ocidental ao contrário ela é proveniente de uma hibris originária que em Sócrates fez-se figura do mundo e que ainda palpita e anima as nossas fantasias futuristas formando o que eu ouso chamar de um núcleo arcaico da utopia pós-moderna em momentos de crise no limiar de grandes transformações históricas a razão obstina-se na busca de conceitos capazes de proporcionar referenciais de sentido e de orientação e é justamente então que a crise se faz sentir de maneira mais aguda é necessário antes de tudo compreender e situar-se em meio a desestabilização o que provoca o fenômeno que o filósofo Reinhard Kozelek denominou de batalha semântica para definir manter ou impor posições filosóficas políticas e sociais é num cenário como este que a contribuição de Nietzsche demonstra-se atual e fecunda pois aquilo com que temos de nos defrontar é com uma combinação entre crise crítica decisão e exigência de sentido isto é com um fenômeno bem característico do componente sócio biopolítico cultural da crise da razão o espaço que separa as experiências culturalmente relevantes do conjunto de expectativas para novos projetos este espaço portanto faz colapsar os grandes significantes que nós já temos a mão de modo que estes não conseguem mais dar conta dos fatos observados na realidade rompe-se assim o equilíbrio entre os espaços de experiência e os horizontes de esperança e nesse cenário os conceitos buscados atuam tanto como um elemento de promessa e de expectativa de realização quanto abrigam uma correspondente desconfiança e decepção em relação às formas de representação ainda subsistentes mas já agonizantes esta é a atmosfera própria para mutações de grande envergadura na área socioeconômica por exemplo nós podemos deslumbrar a possibilidade teórica e prática de erradicação da miséria contrastada na área biomédica pela instrumentalização do genoma politicamente podemos cogitar planos de paz perpétua que são compensados aporeticamente pela ameaça macabra da destruição apocalíptica do planeta pela produção de armas capazes de escolher e destruir autonomamente os seus próprios alvos a crise da razão portanto mostra-se não apenas na iminência do homo robóticos mas com o extermínio possível da espécie humana já que tornou-se difícil impor limites precisos para os processos de transformação em cuja dinâmica autonomizada nós nos encontramos imersos a genealogia de Nietzsche não nos auxilia apenas no vetor retrospectivo do sentido com ela nós podemos avançar também prospectivamente no final de sua vida lúcida em seus ditirambos de Dionísio Nietzsche exprimiu num verso enigmático um insight filosófico fundamental o verso diz aspas o deserto cresce ai daquele que abriga desertos abrigar desertos parece-me ser uma marca da condição humana nós abrigamos em nós perigosos desertos e é nesses desertos que medra a nossa ribres tanto a nossa grandeza quanto a nossa miséria ambas abissais pois esses desertos são o território em que fazemos as nossas experiências cruciais para Nietzsche o homem dentre todos os outros é o animal doente cito o animal mais inseguro inconstante indeterminado do que qualquer outro animal não há dúvida ele é o animal doente de onde vem isso é certo que ele também ousou inovou resistiu desafiou o destino mais do que todos os outros animais reunidos ele o grande experimentador de si mesmo o insatisfeito insaciado que luta pelo último domínio com o animal a natureza e os deuses ele o ainda não domado o eternamente futuro que não encontra sossego de uma força que o impele de modo que o seu futuro uma espora mergulha implacável na carne de todo presente como não seria um tão rico e corajoso animal também o mais exposto ao perigo o mais longa e profundamente enfermo de todos os animais enfermos fim de citação somos levados a pensar que a crise da racionalidade é também a realização integral de sua própria lógica ela é o resultado da hibris de prometeu na modernidade um traço marcante dessa crise consiste em que a nossa forma de habitar o mundo só se dá como transgressão cito Nietzsche hibris é hoje a nossa atitude para com a natureza a nossa violentação da natureza com a ajuda das máquinas e da tão irrefletida inventividade dos engenheiros e técnicos hibris é a nossa atitude para com Deus quero dizer para com uma presumível aranha de propósito e moralidade por trás da grande tela e teia da causalidade hibris é a nossa atitude para com nós mesmos pois fazemos conosco experimentos que não nos permitiríamos fazer com nenhum animal e alegres e curiosos vivisseccionamos a nossa alma o que nos importa a nós ainda a salvação da alma fim de citação se toda crise engendra uma instância de decisão então a crise da razão contemporânea traz à luz um desconcertante paradoxo a saber que a decisão maior já foi tomada de há muito e que continua a ser tomada a cada dia a crise e a decisão que ela anuncia consistem no próprio processo de hominização no devir homem do animal homem como muito bem viu George Agamben a antropogênese não é um fato que se deu de uma vez para sempre mas um evento sempre em curso que decide a cada vez e em cada indivíduo acerca do humano e do animal da natureza e da história da vida e da morte fim de citação o devir homem a transfiguração do hominídeo pulsional em animal político em animal que possui a linguagem é a própria crise pois é um processo de mutação permanente no qual decisões epocais nunca deixaram de ser tomadas o excedente pulsional constitutivo da existência humana só pode ser estabilizado por meio de tais decisões e são estas decisões que dão origem às instituições pelas quais o ser humano dá a si mesmo as suas grandes figuras históricas o homem é o animal produtor de suas condições de existência e estas condições de existência se dão em coordenadas permanentemente cambiantes da história e da cultura a antropologia filosófica e cultural de Nietzsche estabelece um circuito extremamente cerrado entre a condição existencial do homem a racionalidade científica e a vontade de poder este circuito é também a instância antropogênica da produção de crises permanentes na modernidade a dinâmica desse processo é determinada em grande medida pela potência da ciência e da tecnologia que como forças produtivas rivalizam com a natureza e os deuses e vigem tanto na polis quanto na physis a crítica de Nietzsche a razão não é de modo algum um refúgio no irracionalismo nem um fatalismo da resignação com extraordinária lucidez e penetração a genealogia de Nietzsche instala a razão numa crise perpétua pois que nela a racionalidade é inseparável da autocrítica o que leva ao pensamento a necessidade permanente de pensar contra si mesmo de renunciar ao consolo de convicções últimas e definitivas de abrir sempre novos horizontes de futuro crítica e crise são instâncias que se exigem e se complementam crítico é o momento do julgamento e da tomada de decisão por alternativas colocadas no horizonte da teoria e da praxis crise é a própria tensão entre os opostos que habita o humano daí a relação visceral entre crise crítica e mutações o homem o animal não fixado é também paradoxalmente aquele que sempre empreende a sua própria estabilização provisória o homem está sempre sobrecarregado com a tarefa de configuração de seu excedente pulsional problema que nunca pode ser completamente resolvido ou melhor só pode ser tratado contemporaneamente com a tarefa de sua própria vida e por meio da sua própria ação por causa disso as instituições e as formas culturais de vida são componentes de atividades humanas fundamentais que tanto preservam o que foi consolidado na história como fornecem as bases para grandes transformações pelas quais o homem dá forma ao excedente pulsional que o constitui que o singulariza como não circunscrito a nenhum meio ambiente mas aberto ao universo por causa disso a humanidade desde a sua pré-história representa uma série de experiências consigo mesmo em graus a cada vez até então inexistentes como por exemplo o neolítico mas também a era atômica Peter Sloterdijk tem razão quando escreve cito Nietzsche que leu com atenção Darwin e São Paulo julga perceber atrás do horizonte da domesticação escolar dos homens um segundo horizonte mais sombrio ele fareja um espaço no qual lutas inevitáveis começarão a travar-se sobre o direcionamento da criação dos seres humanos e é nesse espaço que se mostra a outra face a face velada da clareira quando Zaratustra atravessa a cidade na qual tudo ficou menor ele se apercebe do resultado de uma política de criação até então próspera e indiscutível os homens conseguiram assim parece a Zaratustra com a ajuda de uma hábil combinação de genética e ética criar-se a si mesmo para serem menores eles próprios se submeteram a domesticação e puseram em prática sobre si mesmos uma seleção direcionada para produzir uma sociabilidade a maneira de animais domésticos fim de citação tendo diante de nós o panorama que pode ser divisado com o auxílio da genealogia de Nietzsche torna-se pertinente perguntar não seria toda essa agitação prodigiosamente loquaz a propósito de crise e de transformações escatológicas também algo a ser interpretado como sintoma prene de sentidos de um inquietante e persistente mal estar na civilização se os autênticos frutos da razão as ciências e as tecnologias não se deixam mais interpretar satisfatoriamente como realizações situadas no plano das ideias ou como simples meios que podem ser empregados ou não de acordo com parâmetros de deliberação e controle racional impostos pela vontade humana orientada por valores isso ocorre porque a atualização do potencial técnico-científico tornou-se condição de possibilidade tanto da existência quanto do desenvolvimento das nossas sociedades portanto elas se tornaram forças produtivas determinantes dos caminhos pelos quais se decide a vida e a morte de seres humanos do planeta Terra e não somente de seres humanos e de suas futuras gerações em face disso é preciso não poder de vista que na esfera de pensamento e ação em que se situam tais forças entra em jogo também o imensurável espectro das paixões dos desejos dos interesses estratégicos e dos conflitos de várias ordens o que torna muito difícil equacionar em termos de controle plenamente racional os rumos do desenvolvimento da tecnociência esse é um dos aspectos mais preocupantes do cenário em que se desenrola hoje o drama da crise da razão quais as alternativas que nós podemos cogitar em face dessas coordenadas como orientar-se no pensamento uma vez constatada a perda de confiança ingênua numa concepção simplista meramente instrumental e antropológica das tecnociências mais recentemente Hans Jonas demonstrou o potencial da tecnociência para colonizar e colocar a serviço de sua própria dinâmica todas as formas até hoje conhecidas de organização da vida social e política Jonas conclama ao despertamento de um novo sentimento coletivo de responsabilidade e temor nos termos da sua heurística do medo lastreada portanto em sólida base afetiva e não apenas em conceitos e especulações uma postura de prudência e cautela que talvez nos auxiliasse a conquistar uma potência de segundo grau um poder de renúncia ao delírio de onipotência tecnológico que brota da praxis orientada por valores e fundamentos metafísicos como quer que seja a urgência da crise atual parece não permitir nem tolerar mais que a questão seja colocada em termos de autarquia das possibilidades humanas de controle racional dos progressos da tecnociência a própria questão posta nesses termos parece fora do lugar em 1955 Heidegger já alertava nenhum indivíduo nenhum grupo humano nenhuma comissão de relevantes estadistas de pesquisadores ou de técnicos nenhuma conferência de dirigentes da economia e da indústria conseguirá frear ou direcionar o curso histórico da época atômica cito Heidegger quando tiver êxito o domínio da energia atômica e esse êxito ocorrerá então se iniciará um desenvolvimento totalmente novo do mundo técnico em todos os âmbitos da existência o homem estará sempre mais estreitamente cercado pelas forças dos aparelhos técnicos e dos autômatos as forças que por toda parte e a toda hora requisitam o homem sob uma forma qualquer de aparelhos e dispositivos técnicos que o acorrentam que o empurram e o constrangem essas potências já desde longo tempo cresceram acima da vontade humana e da sua capacidade de decisão porque elas não foram feitas pelo homem fim de citação nesse cenário a filosofia não tem receitas nem planos de ação indignação retórica e ativismo fazem parte da mobilização total pelo pensamento calculatório o que restaria na opinião de Heidegger seria resgatar para o pensamento meditativo um papel determinante embora modesta esta é uma das possibilidades em jogo a ser contrastada com a heurística do temor de Hans Jonas num texto tardio significativamente intitulado serenidade Heidegger expressa a sua confiança na potência silenciosa da meditação embora não tenha a mesma eficácia instrumental do cálculo logístico a meditação preocupada não deixaria de ser determinante nem se esgotaria em mera prostração reverente diante do império dos fatos a palavra serenidade não é para Heidegger sinônimo de resignação com ela o filósofo da floresta negra tem em vista um pensamento e um agir amadurecido liberado da insânia compulsiva do ativismo do falatório vazio e pomposo dominante na esfera pública contemporânea mas nós podemos e devemos também levar em consideração o extremo oposto e colocar sob suspeita toda tendência a demonização da técnica ao invés de nos deixarmos paralisar temerosos diante de uma perspectiva de desenvolvimento autônomo das tecnociências como se elas fossem uma fatalidade inexorável a abater-se com a força do destino sobre uma humanidade resignada à perempição por obra de suas próprias criações talvez fosse mais urgente se perguntar com Gerard Lebrun se aspas ainda não seria cristão uma vez mais este sombrio ressentimento que nos leva a odiar a mais perigosa mas também a mais inventiva a mais jovem das vontades de potência fim de citação não seria necessário endossar o otimismo desenfreado do transumanismo contemporâneo mas a indagação de Lebrun permanece sempre atual e produtiva em sua provocativa e instigante ironia aliás como lembrava o mestre francês não se prega moral a uma potência mas numa perspectiva de filosofia política poderíamos nos perguntar também se com as utopias cibernéticas não estaríamos de fato em face de distopias isto é um projeto de transformação do pensamento num ultra sofisticado sistema de processamento de informações e se for assim não estaria em curso um inusitado fetichismo pós-moderno a estreitar a visão para grandes projetos de transformação cultural é o que pensa o filósofo espanhol César Renduelis para quem uma economia do conhecimento restrita às tecnologias de informação e comunicação seria tanto uma modalidade nova de determinismo tecnológico quanto um sucedâneo ideológico da panaceia universal para a resolução de todos os problemas da humanidade da fome e da poluição globais ao desemprego estrutural da catástrofe ecológica aos impasses atuais da democracia o efeito mais deletério do fetiche seria uma tendência a fomentar um centramento na individualidade egoísta e na subjetividade enfraquecida com a consequente redução de nossas perspectivas sociopolíticas cito rendo eles o socialismo projetava para o futuro a construção do novo vínculo social ele seria o resultado da nossa imaginação política e de imensas comoções sociais a pós-modernidade nos assegura que esse futuro já está aqui a única decisão que se deve tomar para desfrutá-lo é escolher entre o androide e o iphone o que a tradição revolucionária resolvera falsamente em termos utópicos os tiques consideram falsamente transformado em termos ideológicos a utopia do homem novo já é hoje desnecessária basta baixar um gerenciador de torrents fim de citação o filósofo Gilles Gaston Granger que eu tive o privilégio de conhecer juntamente com João Carlos em caso do nosso querido amigo Arley Moreno autores de um livro notável sugestivamente intitulado A Razão conclui essa obra com a seguinte parábola cito um viajante conta que nas florestas do Equador vivem tribos indígenas sem contato com os civilizados chegam um dia em seu domínio centenas de caminhões de escavadoras que para uma companhia petrolífera abrem estradas perfuram poços subvertem as florestas eis como os índios estupefatos explicam entre si o fenômeno animais novos disseram eles surgiram domesticaram os homens que lhes obedecem e lhes servem como escravos e os homens brancos os alimentam e abrem para eles caminhos através da floresta fim de citação se recorremos a Nietzsche nesse contexto é porque esse mestre da suspeita nos ajuda a perguntar se não nos defrontaríamos então com um projeto em curso que não é neutro não é inocente mas pretende levar a cabo um ensaio de rebaixamento das expectativas em termos de futuro humano um experimento de alcance planetário empreendido por uma figura anônima e coletiva da vontade de poder com o objetivo de realizar uma gestão integral da vida humana todas essas perguntas tem em vista processos complexos e direcionam o pensamento em sentidos marcadamente diferentes mas brotam do mesmo solo instável sobre o qual nos assentamos Nietzsche chamava a atenção para o fato de que as casas que construímos na modernidade cultural só podem abrigar homens pequenos quase anões ora o etos é o nome filosófico das moradas que habitamos em nosso existir no mundo o etos é a casa do homem já dizia Heráclito num mundo onde a utilidade a valorização o aproveitamento a mobilização são a repetição compulsória do mesmo que abrigamos em nós como um deserto não seria urgente perguntar com Nietzsche por uma paradoxal utilidade do inútil pela necessidade do supérfluo do que não serve para nada pela condição humana de pobreza mesmo daquele que é o mais rico do resgate da arte como uma das possíveis vias de grandeza também para o homem contemporâneo refiro-me aqui ao resgate possível da dimensão da poiesis da criação gratuita e autossuficiente da graça e da dádiva que a arte e a filosofia expressam com intensidade e que permite pensar grande também em termos de futuro para o homem contemporâneo uma degeneração pós-moderna do homem é possível sem dúvida não nos esqueçamos que a grande decisão já foi tomada na antropogênese e esta é um evento continuado em cada momento crítico de nossa história e ninguém mais do que Nietzsche levou até as últimas consequências a possibilidade de uma degeneração global da humanidade é precisamente tendo em vista que ele escreve quem já refletiu nesta possibilidade até o fim conhece um nojo a mais do que os outros homens e talvez também uma nova tarefa essa nova tarefa é também ela uma possibilidade que surge a partir da exigência de pensar filosoficamente as mutações como um signo rememorativo diagnóstico e prognóstico da história humana muito obrigado a vocês pela presença e pela paciência alô como sempre leve e profundo questões que isso é Oswaldo por favor ali alô boa noite boa noite muito bom ouvir Oswaldo aqui eu gostaria de ouvir um pouco mais sobre um ponto específico da fala que foi bom é uma imagem certamente fácil imaginar o ponto que você levantou de Nietzsche se opondo ao delírio onipotente iniciado em Sócrates gostaria de ouvir um pouco mais e é fácil imaginar essa possibilidade de afecção como é que afeta Nietzsche falando vorazmente ou falando com aquele gestual que tem no escrito dele contra ou a partir disso eu queria que você falasse um pouco mais sobre as poss... alô aí aqui melhorou eu queria que você falasse um pouco sobre as possibilidades de afecção do papel meditativo de que fala Heidegger e que você citou não sei não dá pergunta alô aí tem é porque você falou de Nietzsche opondo ao delírio onipotente de que fala Sócrates que começa em Sócrates e é fácil imaginar possibilidade de afecção como isso afeta o teu pensamento eu gostaria de que você retomasse um pouco as possibilidades de afecção a partir de um papel meditativo do papel meditativo que você cita a partir de Heidegger já que me parece que tanto filosofia ou fazer filosófico demandam tanto um tempo e um silêncio que me parece estar sendo perdido nisso que você falou de sociedade trans-humana e etc perdão se a pergunta não ficou clara muito obrigado pela pergunta desculpe não ter podido reagir logo de início porque eu não pude escutar aquilo que você disse inicialmente então foi por isso que eu precisei de um tempo até poder compreender o sentido da sua pergunta mas muito obrigado pela pergunta eu acho que ela toca um ponto absolutamente essencial realmente um ponto assim decisivo eu vou me permitir inclusive abrir um pequeno parênteses para poder fazer justiça a relevância da pergunta que você formulou esse texto em que eu me refiro a uma dialética interna do desenvolvimento da própria ciência que se desenvolve de acordo com o processo em que ela morde a sua própria causa sua própria causa essa circularidade ou essa auto aniquilação isso é um insight muito precoce de Nietzsche você encontra isso no jovem Nietzsche eu deliberadamente não me referi aos textos mais maduros justamente porque eu queria mostrar como esta compreensão ela acompanha o pensamento de Nietzsche desde as suas primeiras formulações esse texto que eu citei ele é de 1883 mas você encontra isso já nos textos de 1870 e no nascimento da tragédia que é um texto publicado em 1872 você vai encontrar o texto que eu citei aqui e justamente no nascimento da tragédia o Nietzsche vai tentar fazer bem ao estilo dele naquela ocasião uma espécie de sintomatologia do Sócrates que é uma coisa que ele faz nos dois extremos da vida dele no começo e no fim no texto do Crepúsculo dos Ídolos que é um texto de 1888 e que antecede de alguns meses o colapso mental do Nietzsche ele retoma o problema do Sócrates escreve um capítulo inteiro com a sintomatologia do Sócrates e aí no nascimento da tragédia portanto no texto de juventude assim chamado jovem Nietzsche ele vai mostrar como uma leitura do fenômeno Sócrates permite compreender a modernidade aliás para ele Sócrates é o ícone da modernidade e em que Sócrates é o ícone da modernidade justamente porque Sócrates é o primeiro Aufklärer o primeiro iluminista aquele em quem se faz figura do mundo este essa pretensão incondicional de apreender a totalidade do real em conceitos e não somente apreender a totalidade do real em conceitos mas intervir no real e transformá-lo nas suas estruturas a partir dos recursos disponibilizados pela teoria e pela experimentação e o que é engraçado é então a maneira como Nietzsche explora a oposição entre arte e ciência como se você tivesse do lado do Sócrates platônico o ideal da cientificidade o ideal do homem teórico e contraposto e oposto a ele a ciência e ao interpretar justamente o Fédum de Platão onde Sócrates se diz devedor de um glalo asclépio etc Nietzsche vai mostrar que um dos desejos recorrentes do Sócrates prisioneiro é justamente uma advertência do seu daimon para que ele musicasse as fábulas de Exopo ou seja fizesse música isto é fizesse arte e o Sócrates então diz mais ou menos o seguinte bom e eu que pensava que a filosofia fosse a verdadeira música que não precisava portanto me dedicar a música porque essa música era uma uma arte vulgar a verdadeira música era a filosofia acaba sendo por assim dizer advertido de que entre a arte e a ciência a filosofia não existe nenhuma oposição mas uma complementariedade que também a ciência claro a filosofia também ela é uma forma de poieses isto é é uma expressão da capacidade humana de criação portanto a poieses isto é a criatividade humana é algo que se dá sob a forma que nós chamamos belas artes mas também sob outras formas de criação de tal forma que aquilo que o Sócrates platônico pensava como oposição absoluta entre filosofia e arte é na verdade uma complementação e aquilo que atuava na base da confiança científica no conhecimento integral da realidade da sua submissão absoluta ao pensamento causal e as possibilidades da sua intervenção é na verdade a própria causalidade uma forma de ilusão ou seja a ciência que pretende opor-se a fé se nutre da fé em uma ilusão de onipotência portanto ela se alimenta do seu próprio contrário isto está na base da resposta a sua pergunta ou seja no fundo a única possibilidade efetivamente de emancipação seria o despertamento dessa ilusão infantil que é o delírio de onipotência em primeiro lugar quero saudar o professor Jacóia é um prazer reencontrá-lo depois de outros momentos em eventos de filosofia e eu queria colocar uma questão que liga um tema que eu desenvolvi no meu mestrado em filosofia em torno da questão em Nietzsche da relação entre crise crítica e criação algo que ele já colocou aqui também então eu estive pensando durante a sua fala na seguinte questão na medida na medida em que a genealogia de Nietzsche aponta para uma uma condição originária da racionalidade associada a instintos de segurança de controle que teriam impulsionado o desenvolvimento da razão no ser humano na minha dissertação de mestrado eu trabalhava justamente a ideia de que a crítica e criação são duas coisas que costumam ser vistas como opostas frequentemente vê-se a crítica como aquilo que inibe a criação no entanto pensar a crítica a partir de Nietzsche como aquilo que instaura uma crise e que pode ser feita em favor dos impulsos criadores coloca justamente essa questão da racionalidade diante de uma de uma crise em que quais os impulsos criadores que a racionalidade pode fazer nascer que digamos poderiam ser tanto voltados para aquilo que Foucault chamou a biopolítica da sociedade de controle como poderiam no sentido de Nietzsche se voltar para a criação da vida como obra de arte então diante disso justamente a questão que eu coloco para o senhor avaliar como a racionalidade pode servir a finalidades criativas nessa perspectiva em que Nietzsche coloca a genealogia da razão muito obrigado pela sua pergunta para mim também sempre uma grande alegria um grande prazer retomar o diálogo com as pessoas aqui de Salvador e essa é uma questão que me fala muito particularmente ao coração tanto é que eu vou tomar a liberdade aqui de incorrer em algum atrevimento e revelar um segredo um segredo particular antes de virmos para cá para o auditório para essa conferência meu querido amigo João Carlos relatando aqui o fato de que a conferência que ele fez tinha sido objeto de um exame de uma análise e que ele depois de ler essa análise disse assim bom, isso era exatamente aquilo que eu queria dizer foi pouco tempo que isso aconteceu o que você disse foi exatamente aquilo que eu queria dizer e talvez não tenha sido tão feliz quanto você em dizê-lo de forma tão elegante simples e concisa mas o que eu queria dizer ou melhor dizendo o que deveria ter dito é aquilo que foi expresso por você é só quando nós temos uma visão muito estreita de racionalidade que é esta visão de uma racionalidade instrumental que se confunde necessariamente com dominação e violentação é só assim quando a racionalidade está reduzida ao elemento que nela existe de essencialmente hostil é que a racionalidade prepara a sociedade dos últimos homens que é esse mundo em que nós vivemos mas a racionalidade não tem que ser limitada a esse travo que ela tem de hostil de dominador e de violentador o encurtamento do horizonte da racionalidade é justamente aquilo que impede pensar grande impede pensar que razão é em última instância uma tradução tardia do logos originário dos gregos que quer dizer muito mais do que instrumentalização quer dizer palavra verbo discurso e portanto descerramento de mundos para a habitação humana na história isto é o logos e isto sempre foi o que promoveu o crescimento as grandes figuras do humano na história todas as vezes em que houve o que Nietzsche chama aqui de uma degeneração ou de um rebaixamento de valor do humano foram justamente momentos da história humana em que esta compreensão ampliada de razão foi a primeira vítima sacrificial por isso eu agradeço empenhoradamente a sua pergunta e tomo como um exemplo de como é possível ser muito mais sintético muito mais conciso do que eu procurei ser nessas 15 páginas que eu li aqui mais alguém só aproveitar então já estou aqui do seu lado para fazer uma pequena provocação a partir da sua menção a granger que é curioso que você cita exatamente o granger da razão nessa palestra sobre a crise da razão um granger que insiste na historicidade da razão ou seja até mesmo na própria ideia de que não há isso talvez a razão como algo que possa dar conta de todas as instanciações possíveis se é assim também até mesmo a figura emblemática do Sócrates como o coincidente com a razão deixa de ser talvez tão única e não deixa de ser talvez aí a provocação um certo artifício Nietzscheano que constrói essa imagem tão definida e tão aterradora ou seja de fato há muitas coisas terríveis nada porém tão terrível quanto o homem ou Nietzsche parece dizer nada tão terrível quanto o Sócrates só para você comentar um pouco esse aspecto obrigado João obrigado eu vou me permitir aqui mais uma vez abusar da sua paciência e recorrer a nossa memória afetiva eu citei o texto da razão que é um texto bem antigo do Granger mas nesta ocasião em que o Granger esteve aqui no Brasil novamente que nós tivemos oportunidade de privarmos da companhia dele nessa ocasião ele fez uma conferência cujo título era exatamente a crise da razão e falava precisamente da historicidade da razão ou da historicidade universal se você quiser bom eu aceito a sua provocação e eu digo este é um perfil do Sócrates Nietzscheano existem vários outros vários outros que atuam em outros sentidos por exemplo o Sócrates músico que é justamente esse Sócrates que toma consciência do seu próprio delírio mas existe um outro que me parece mais interessante mais especioso do que todos os outros perfis é aquele que aparece na Gaia Ciência que é o Sócrates doente e que descobre que no fundo não era mais do que um doente e ele se pergunta como será que eu não sou senão um doente e o Nietzsche toma essa pergunta no seguinte sentido isso é mais uma ironia ou seja será que a gente pode acreditar no que um irônico diz de si mesmo deixo isso com contraprovocação para você a Lúcia eu acho curioso que na sua palestra eu que não sei nada quase de filosofia me sinto completamente em casa porque enfim os dois foram esses dois filósofos o Heidegger e o Nietzsche que eu primeiro tentei estudar mais a sério para entender um pouco o rumo da tecnociência e daí eu queria lhe perguntar queria lhe ouvir mais um comentário seu sobre o seguinte teve um momento que você falou que há mais do que se perguntava há mais do que um simples querer que domina desde a origem o fazer ciência e aí mais adiante se diz que sim há uma outra coisa oculta que lidera esse fazer ciência e aí você desenvolveu toda a palestra dando trazendo essa coisa oculta para o cenário visível de algum modo mas eu gostaria de perguntar o seguinte na sua experiência de acompanhar os rumos da tecnociência contemporânea em que medida você vê esta consciência dessa outra coisa que lidera o fazer ciência entremeado a quem faz a quem produz mesmo conhecimento científico e que trabalha nessas fronteiras nesses campos e nessas fronteiras de ponta mesmo que moldam a cara da ciência contemporânea a nanotecnologia enfim os prêmios Nobel desses últimos dias foram todos dessa faixa de fronteira da ciência então gostaria que você refletisse um pouco sobre em que medida isso entremeia entra na consciência do enfim da comunidade científica internacional no seu olhar muito obrigado muitíssimo obrigado pela pergunta eu não não tive oportunidade aqui de falar um pouco sobre os bastidores do meu próprio texto e acho que essa é uma pergunta que concerne diretamente aos bastidores do texto eu citei aqui algumas passagens de Heidegger e citei aqui algumas passagens de Heisenberg não citei outras que estão escritas no meu texto porque eu não queria abusar da paciência generosa de vocês mas eu tenho aqui várias outras passagens de cientistas eu tomei a decisão de ao construir esse texto resgatar um diálogo que aconteceu entre Heidegger e Heisenberg isso aconteceu na década de 50 na primeira metade da década de 50 do século passado e isto aconteceu em virtude de um ciclo que foi realizado na academia de artes de Munique mais ou menos do gênero mutações e para este ciclo foram convidados representantes das grandes áreas da cultura das ciências da filosofia mas também da pedagogia da religião e sobretudo dos diferentes formas de artes na verdade era um ciclo sobre arte e neste ciclo Heidegger apresentou um texto hoje digamos assim deixado de lado que é o texto que deu origem a um dos ensaios mais prodigiosos que Heidegger escreveu no final da sua vida e que talvez seja hoje o seu texto mais importante do ponto de vista daquilo que representa o vigor da sua filosofia hoje é claro que quando o mundo fala de ser e tempo etc mas o texto chamado a pergunta pela técnica este texto nasce dessa discussão e o texto que o Heidegger leu em Munique na academia de artes durante esse encontro é o texto que prepara aquele que é conhecido por nós hoje como a pergunta pela técnica esse texto foi discutido com o Heisenberg e o Heidegger e o Heisenberg trocaram os seus respectivos textos antes do coloque e trocaram uma viva e animada correspondência essa correspondência só foi descoberta nesses últimos anos porque porque ela fazia parte de um material que não tinha sido dado a público tanto do lado do Heidegger quanto do lado do Heisenberg mas hoje se tem acesso inclusive ao facsímile destas cartas e a gente vê como o Heidegger leu o esboço do texto que o Heisenberg ia falar em Munique e como o Heisenberg leu o esboço do texto que o Heidegger ia falar em Munique como é que eles conversaram como é que eles dialogaram e aí a gente percebe o que você está perguntando como esse diálogo às vezes parece um discurso que corre em paralelo um do outro mas que não se toca e em outros momentos realmente se cruzam e é curioso notar como muita coisa que o Heisenberg fala o Heidegger incorpora no seu próprio texto e vice-versa então eu acho que há momentos privilegiados onde este tipo de relação pode ser feita tanto de um lado quanto de outro em que a filosofia pode conversar com os cientistas ou com os tecnólogos em um território onde o diálogo pode realmente ser conduzido em que de fato se ouve o que um diz e o que o outro responde mas se percebe também a imensa dificuldade desse diálogo como por exemplo coisas que são cruciais do ponto de vista do físico no caso do físico atômico elas são diametralmente opostas ao que pensa o filósofo e vice-versa mas como outras coisas realmente fazem com que os dois possam caminhar juntos então eu fico pensando a possibilidade de que de fato de uma conversa como essa possa nascer alguma luz algum direcionamento é muito realmente muito grande desde que essas pretensões hegemônicas de acesso absoluto à verdade da parte de A ou de B sejam digamos assim desarmadas por antecipação eu quero dizer desde que se tome uma decisão séria de efetivamente conversar ou seja uma decisão comprometida com um processo de aprendizado e nesse sentido eu gosto mas assim muito dessa ideia que pode parecer reacionária de uma heurística do medo porque todo o processo que levou Hans Jonas a construir essa sua heurística do medo foi uma tomada de consciência gestada ao longo de décadas de diálogo com os cientistas sobretudo com os especialistas em biologia molecular a respeito justamente das consequências que poderiam advir de inovações científicas e tecnológicas cujo efeito no espaço e no tempo adquirem uma magnitude tal que se colocam fora do controle da previsão possível pelo saber disponível no momento e aí aparece um conceito genuinamente filosófico aliás dois que eu acho que realmente urge que sejam retomados primeiro o conceito de responsabilidade e segundo o conceito de autodomínio autarqueia o velho conceito aristotélico de autarqueia de autodomínio de si e autodomínio ora para isso foi preciso perceber que quando nós falamos de uma ética filosófica a altura do desenvolvimento atual da tecnociência nós não podemos pensar mais nas nossas éticas tradicionais todas as condições básicas que alimentaram nutriram e por assim dizer edificaram os nossos projetos éticos tradicionais estão defasadas em relação com o mundo tal como ele é plasmado a partir da ciência e da tecnologia para começar os sujeitos éticos não são mais sujeitos individuais os sujeitos éticos cuja ação importa hoje em termos planetários são grandes agentes anônimos e coletivos nem sequer mais estatais mas multilaterais e supranacionais estes são os grandes sujeitos éticos e portanto a ética não se dirige mais para um circuito mais ou menos próximo de parceiros de diálogo a ética tem a ver com a ação destes grandes organismos e destes grandes grupos de interesse cuja ação como por exemplo a indústria bélica ou indústria farmacêutica etc cuja ação se desenvolve fora de todo o controle do equipamento jurídico político calcado sobre o modelo do Estado-nação é toda uma ética e uma filosofia política diferente que exigem tarefas completamente novas até hoje ignoradas por nós para isso é preciso dialogar muito com a ciência tanto as ciências da natureza quanto as ciências formais mas também com as ciências humanas e fora disso nós não temos realmente uma filosofia ética ou política ou mesmo jurídica à altura do desenvolvimento tecnológico é isso que dá medo porque se a gente quiser continuar a operar com estas isto que o Jonas chama de éticas da presença a gente realmente não vai dar conta de um mundo onde a atualização permanente do potencial tecnológico tornou-se compulsória e condição de sobrevivência das sociedades quaisquer sociedades a existência do socialismo real mostra o potencial que a tecnologia tem de colonizar qualquer forma de organização social capitalista ou comunista de tal maneira que com uma visão estreita meramente instrumental da tecnologia a gente não avança um palmo nessa discussão por isso muito obrigado pela pergunta a gente não vai dar conta de que a gente não vai dar conta a gente não vai dar conta de que a gente não vai dar conta de que a gente não vai dar conta